A Polícia Federal confirmou hoje, 6 de julho de 2017, o fim da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná. A Polícia Federal informou que a Força-Tarefa, que atuava exclusivamente nas investigações da Operação Lava Jato, será encerrada. A decisão foi tomada pela Direção-Geral da Corporação. Segundo nota da PF, o desmanche visa priorizar ainda mais as investigações de maior potencial de dano ao erário. O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que se notabilizou à frente da Lava Jato por atacar o PT de forma inclemente, as piores acusações, a Lula, a Dilma, o PT, partiram desse sujeito, ele parece até surpreso com o que aconteceu. Ele diz assim, A Polícia Federal não tem mais dinheiro para passaporte e a Força-Tarefa da Polícia Federal na Operação Lava Jato, por isso, deixou de existir. Não há verbas para trazer delegados, mas para salvar seu mandato, Temer libera verbas à vontade. Está surpreso, Carlos Fernando dos Santos Lima? Por que o senhor está surpreso? Em 2016, ano passado, o senhor deu uma entrevista ao Estadão, dizendo, governos anteriores controlavam instituições de investigação, diz procurador da Lava Jato. E ele, na época, esse Carlos Fernando dos Santos Lima, ele disse que aqui temos um ponto positivo que os governos investigados do PT têm a seu favor. Boa parte da independência atual do Ministério Público, da capacidade técnica da Polícia Federal, decorre de uma não intervenção do poder político, fato que tem que ser reconhecido. Os governos anteriores realmente mantinham controle das instituições, mas esperamos que isso esteja superado. Na verdade, o que ele dizia era o seguinte, que o governo Fernando Henrique, o governo Sarney, o governo Itamar, o governo Collor, o governo da ditadura, todos os governos, eles nunca deram liberdade para o Ministério Público, para a Polícia Federal, barraram investigações, indicaram juízes como Gilmar Mendes, lá atrás, em 2002, e neste ano da Graça, em 2017, indicaram o careca, o Alexandre de Moraes, que é tucano de carteirinha, que vai ser outro Gilmar, absolver os aécios da vida. Então, é isso que espanta no procurador Carlos Fernando Santos Lima, essa surpresa dele com o encerramento da Lava Jato, até porque isso foi avisado. Vamos assistir a seguir o noticiário da Globo, em que é noticiado uma gravação na qual o então ministro de Temer, Romero Jucá, sugere um pacto para barrar a Lava Jato. Vamos assistir. Gravações publicadas hoje pelo jornal Folha de São Paulo, indicam que o ministro do planejamento, Romero Jucá, sugeriu um pacto para tentar deter a operação Lava Jato. Vamos falar com a Juliana em Brasília. Essa conversa é de março com um aliado investigado na Lava Jato, né Juliana? É, Chico, Sérgio Machado foi citado na delação de Paulo Roberto Costa, que disse que recebeu 500 mil reais das mãos de Sérgio Machado, e também foi citado na delação de Delcídio do Amaral. Romero Jucá é alvo de dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal por suspeita de recebimento de propina. O ministro do planejamento, Romero Jucá, confirmou a conversa com o ex-presidente da Transpetro. Jucá disse que Sérgio Machado o procurou em casa. O jornal Folha de São Paulo diz que, em gravação, o ministro do planejamento, Romero Jucá, sugere pacto para deter a Lava Jato. Nenhuma novidade. Todos esperávamos que esse pacto para deter a Lava Jato, feito pelos golpistas, terminasse com a operação, porque essa era a intenção, desde o momento que inventaram algum pretexto para tirar Dilma Rousseff do cargo. Então, o que a gente percebe é a total ausência de conhecimento do Brasil por essa turma, por essa garotada da Lava Jato, alguns não tão garotos, mas com mentalidade de garoto, incapazes de perceber que quem deu condições ao Ministério Público, à Polícia Federal, às instituições para funcionarem de modo republicano, foi o PT. E ao tirar o PT do poder, sob um estratagema falsário desses golpistas, o Ministério Público, a Polícia Federal, o Sérgio Moro, o STF, a Mídia e Companhia Limitada, eles entregaram o poder para os bandidos, para aqueles que, esses sim, não querem ver instituições de controle funcionando, porque o negócio deles é roubar. É por isso que eu não acredito em tudo que falam do Lula e do PT. Para mim, eles foram derrubados porque investigaram demais, porque deram liberdade para as investigações, porque foram republicanos. E aí